Meu querido, é hora de dormir Nosso paraíso é aqui Feche os olhos pra então sonhar E ter um lindo despertar O escuro da noite pode até te dar medo Mas logo verá que não existe segredo A lua brilha e nos faz brilhar Teremos pra sempre o nosso lar Dorme bem, querido Você vai com anjos sonhar Pois o amor está no ar Se uma brisa te envolver É a selva te proteger O escuro da noite pode até te dar medo Mas logo verá que não existe segredo A lua brilha e nos faz brilhar Teremos pra sempre o nosso lar Dorme bem, querido A lua brilha e nos faz brilhar Teremos pra sempre o nosso lar A lua brilha e nos faz brilhar Teremos pra sempre o nosso lar